Salve, salve galera, aqui é o Guetta, tô de volta aqui no Mais Summer Car E é o seguinte mano, não vou nem enrolar no começo desse vídeo não, eu vou logo entrando aqui no carro do mecânico, dando partida nele Porque hoje a gente vai lá buscar o nosso carro né mano, deixei ele lá pra fazer alguns reparos né, reparos não Mais precisamente pra alongar a relação né, o reparo que tinha que ser feito a gente mesmo fez lá na hora né, tirou o câmbio e colocou outro Então deixei ele lá pra alongar a relação, encher o nitro e colocar pneu nas nossas novas rodas Então ele já terminou o serviço e agora a gente tá indo lá pra poder buscar o carro, então vambora Ai ai, de novo nós daqui no rolê com esse carro automático Ainda bem que nós vamos devolver ele logo velho, porque na moral, pavor mano de carro automático, não gosto não, na moral é muito ruim velho Tipo, sei lá velho, tira a graça do carro completamente Aí tem gente que comenta, ah mas você tem um fiche automático, não é meu, é da minha mãe E eu, mano, eu falei foi muito no ouvido dela pra ela não comprar esse carro automático, mas não adianta, ela queria Comprou né, fazer o que, aí melhor que andar a pé né Eu tô brincando mano, na verdade o carro automático ele é bom mano Quando tá no engarrafamento assim sabe, ele é até bom Quando você tá, sei lá, meio puto com a vida Você não quer dirigir mesmo, quando você não tá afim de dirigir, você fala Ah velho, tô afim de passar a marcha hoje não Vai lá, vai no automáticozinho de boa Aí, por esse lado é até bom, mas tipo assim, não tem, quando você quer curtir o carro e tal Quando você quer dar umas aceleradas e pá Curtir o seu próprio carro né e tal, esticar as marchas, você não pode mano Você não pode porque o carro automático é ridículo velho Mano, não tem graça não velho, é paia demais Eu sem zoeira mano, eu Eu nunca vou ter, eu nunca quero ter um carro automático na minha vida Porque é muito ruim velho, é muito sem graça tá ligado Mesmo que seja uma Ferrari ou um GTR mano, eu não tenho vontade de ter um GTR Por quê? Porque ele é automático Ah, mas tem a borboleta Não interessa mano, é automático do mesmo jeito Você só tá falando pro robôzinho e fala Ó, passa a marcha aí quando você aperta a borboleta Você tá falando pra ele assim, ó, passa a marcha aí tá ligado Você não tá passando a marcha de verdade Você não tá engatando a marcha você mesmo por conta própria tá ligado Então eu acho que, sei lá mano, perde a graça Eu prefiro um carro manual velho, deu mó valor pro Gria Cara firmeza aí, o Gria Hip Hop Comprou um Corvette manual com embreagem Nossa, top demais velho Tá aí um carro que eu fiquei com vontade de ter Se eu tivesse grana Corvetão velho, manual ó, câmbio H Top demais velho Negócio de câmbio automático, realmente Muito ridículo velho Coisa de quem não gosta de carro mesmo, tá ligado Quem não gosta de dirigir velho Ó o doido do carro verde fazendo um ralisão muito doido velho Falando que esse cara é doido da cabeça Deve ter vindo rápido demais Passou direto na curva, mas tá de boa Continuar seguindo nosso trajeto aqui Hoje eu tô andando rápido aqui mano Tô pisando tudo aqui Mas se bem que depois do episódio passado velho Eu acho que nada me mata mais desse jogo velho Sério mesmo, depois daquilo velho A gente deu um flip velho com o carro do mecânico Se você não viu mano Recomendo muito você ver o episódio passado Se eu tiver sem paciência pra ver ele todo Já só abre ele e vê o comecinho Porque no comecinho logo eu já mostro lá o flip que eu dei Meu amigo Tu é doido velho O flip foi sinistro velho O carro do mecânico deu um mortal velho Que você não tá E eu não morriu velho Eu já fui com o dedo lá no Alt F4 assim Falei, caramba, vou morrer mano E não morri Vou reduzir aqui né Porque tem curvinha Pô, minha cadeira tá descendo velho A cadeira já era mano Essa cadeira aqui A bicha também já deu o que tinha que dar né Quatro anos já comigo Tô vendo aí pra pegar uma cadeira nova aí mano Porque essa daqui já era velho Essa daqui tá nas últimas Sem contar que ela fica dando uma dor nas costas sinistra velho Ficar sentada muito tempo nela Vai fazer o que né O que a gente tem Vamos se contentar E olha nosso carrinho aí moleque Estacional do mecânico aqui Tá de boa Vou botar no P aqui né Carro automático lixo E beleza Essa caixa de cerveja eu vou levar comigo mano Não vou deixar aqui no carro dele não Sabe sei lá quanto que eu vou deixar o nosso carro aqui de novo Deixa eu ver se ele encheu o meu nitro Deixa eu ver Tem que abrir aqui né Tem que abrir aqui Se ele for até o final ele encheu É ele deve ter enchido Porque já passou de onde tava Aí encheu Beleza Nosso nitro tá top Agora eu quero ver se as rodas Tão com pneu aqui né Ahaha moleque Aí sim Olha aí Se liga só que da hora Vou colocar elas aqui fora Que a gente já vai levantar o carro Pra colocar elas agora mesmo Tá ligado E olha o doido do carro verde Ele conseguiu sair Ah antes que eu me esqueça Deixa eu colocar logo as rodas Que a gente comprou aqui Pra colocar o pneu né Elas tão aqui no porta Ixi Cadê as rodas mano Mano eu juro que eu botei essas rodas no porta-malas No episódio passado velho Na moral velho Tá de sacanagem Bem que um inscrito falou no comentário Que Que as rodas iam sumir Porque eu coloquei ela no porta-malas E não tirei da caixa Tá ligado Bem que ele falou Mas isso não costumava acontecer não mano Eu lembro que eu já deixei Item Sem tirar da caixa No lugar O máximo que acontecia Era ele sair da caixa sozinho Ele tentou caçar com o gato né Beleza Já que o nosso macaco Foi-se embora O limbo Que tal a gente usar Uma caixa de cerveja Aqui né Tem a mesma funcionalidade Você coloca a bicha aqui Pega a rodinha aqui Que brown né Cadê minha caixa de ferramentas Aí só faltou ela Só falta ela ter sumido Também Aí Aí o bicho vai pegar mano Era pra ela tá por aqui Em algum lugar velho Olha ela aqui Essa caixa adora Entrar debaixo do banco É impressionante Vamos fazer a troca Da roda aqui né Vamos trocar todas Que aí Logo em seguida A gente vai lá no mercadinho Vou dar uma passada lá Pra poder buscar As rodas de novo Elas voltaram pra lá né Aí a gente já vai Testando essas rodas aqui né Botar as bichonas aqui Elas são meio offset né Ela fica um pouquinho pra fora Fica bonito o carro Fica legal e é bom E dá um pouco de estabilidade Nele também né Ajeitar elas aqui de boa Beleza Vamos passar aqui pra frente Opa carrinho Não vai pra trás não Deixa eu travar o freio de mão Dele aqui né Parar de andar Porque senão ele vai só Descendo né Que a gente colocou Nossa senhora mano Fica hein Ah mano Para velho Esse negócio aqui tá de sacanagem Deixa eu botar ela aqui na frente Acho que eu vou colocar ela assim ó Que aí não tem Não tem perigo né Só pro carro não descer Não bater os fundos no chão Aí ó Aí fica batendo em cima da Da caixa Aí tá de boa Não e a roda Não mano Na moral véi Não agora ferrou de vez aqui Acabei tirando outra coisa aqui Agora pronto Agora a roda ficou bugada aqui dentro E não quer mais sair não ó Ah saiu Beleza Vamos colocar outra aqui Quanto ao macaco mano Que sumiu aqui né Que acabou de entrar no chão Não precisa se preocupar Porque todo item que Que some assim Que entra no chão Ele aparece lá no lixão Depois né Então a gente pode ir lá Buscar ele Acho que depois que salvar o jogo A gente já pode ir lá Buscar ele no lixão Porque Ele vai Ele aparece lá Mano Difícil hein Nem botei a caixa de cerveja Mais danada não Eu queria trocar com o macaco né mano Mas O jogo sacaneou com nós Nós tem que fazer na gambiarra Aqui mesmo Beleza Coloquei as quatro rodas No nosso carro né Agora deixa eu só Organizar essas aqui Colocar as calotinhas dela Aqui e tal né Poder levar ela embora Que depois eu vou fazer Um borrachão Com essas rodas aqui mano Vamos estourar Esses pneus aqui tudinho Porque esses pneus aqui A gente não vai usar mais pra nada né Não tem sentido Não tem porque A gente ficar guardando eles Então não vou fazer isso agora Porque É Eu tô querendo testar Logo essas rodas aqui Tô querendo botar elas Na BR mesmo ali Pra moer E Não seria interessante Eu acho que vou deixar Essas rodas aqui por enquanto né velho Pra poder amenizar um pouco O peso do carro né Vou deixar comigo ali Só essa daqui Que é o nosso estepe né Essa daqui tá furada Vou deixar só essa daqui Que é o nosso estepe Caso aconteça alguma coisa né Nunca se sabe Vai que o pneu estoura aí do nada Se bem que o pneu é novo Não é pra estourar né Mas Nunca se sabe né E eu vou ficar devendo pra vocês Esse borrachão aí né Esse Essa queimação de pneu Vou fazer Olha os cavalos de pau Vou fazer uns negócios doidos aí Pra vocês aí Com essas rodas Até estourar tudo Colocar uma caixa de cerveja aqui Vamos dar partida no carro Vou deixar a porta do mecânico aberta assim Eu não sei se ele vai fechar né Não sei Mas Pra Ver se a gente consegue prevenir aí De ele fechar né Ver se a gente consegue chegar aqui E pegar ele aberto ainda A gente vai ter que passar lá no mercadinho ainda Eu não sei se vai dar tempo não Vambora então Caraca mas demorou pra pegar hein Meu Deus do céu Quase que descarregou a bateria Olha só Quase que descarregou a bateria aqui Nessa brincadeira aqui Do carro não querer pegar Mas tá beleza Vambora Tirar aqui o freio de mão né Já tá tirado E vamos que vamos Deixa eu ligar o farol aqui Galera disse que Que quer ver o painel Do Satsuma azul mano Então vou colocar ele azul Aqui pra vocês Nesse episódio Só pra ver como é que ele vai ficar né Ai meu Deus Qual que eu dei um soco No carro aqui vai Qual que é que muda mesmo A cor Control G Vamos colocar azulzão Aqui então Ai vocês deixem nos comentários O que vocês acharam E tal Da cor azul Mano Dá pra colocar a cor que eu quiser Aqui tá ligado É LED RGB a parada O negócio é sofisticado Tá beleza O motorzinho já esquentou E o câmbio tá curtinho hein Agora hein Deixa eu ver se tá funcionando Na sexta marcha Tá funcionando de boa Agora bora fazer um teste Aqui ver como é que tá O top speed do carro Vou testar primeiro sem nitro Ai na volta eu faço com nitro Mano Vamos lá Ó Ficou bem mais esperto pra sair ó Relaçãozinha mais curta ó Não Eu tô sentindo que eu podia ter colocado Mais curta ainda do que isso mano Eu acho que eu Eu coloquei uma muito longa ainda Olha só Já era pra gente tá de quinta Há muito tempo aqui já Tá ligado Mas ainda tá de quarta Coloquei a quinta O pneuzinho é bom né A gente tá fazendo a curva aqui ó Morrendo Mais de duzentos E ele não tá patinando nem nada né Tá nem cantando pneu Não essa relação ficou boa ó Sexta Vou pegar o nitro aqui Vai só pra Você é louco hein mano Não vou até tirar o pé aqui né Porque Estamos chegando perto da curva ali já Não tô afim de arriscar muito Então o melhor a se fazer é tirar o pé aqui com antecedência Pra não dar ruim né Mas ficou bom mano A relaçãozinha ficou top Ó o carro fica muito melhor velho Que essas rodas aqui Tu é doido velho Esses pneus aqui na verdade né Olha só Mano é outro carro velho A gente não conseguia entrar desse jeito aqui na Na cidade nem a pau Aqueles pneus véi dele mano Na moral Cadê nossa caixa Será que ela vai tá aqui Ó A caixa não tá mais né Mas as rodas Vieram parar aqui mano Olha só que coisa esquisita mano Coisa estranha Na moral velho Eu não vou nem desligar o carro não Vou pegar elas aqui Nossa as bichas são bonitas hein Liga só moleque Essa daqui vai ser nossa roda de rali mano Vou colocar o pneu de rali nela Porque Hoje já é quinta-feira mano Faltou dois dias aí pro rali né Que o rali é sábado Então esse rali Finalmente a gente vai conseguir participar né Que o nosso carro agora tá pronto ó Tá com o Santo Antôniozinho né Só vai depender do mecânico Deixar essas rodas prontas até amanhã né É bom eu até ir bem rápido aqui Meu Deus eu botei a roda embaixo do carro velho É bom eu até ir bem rápido aqui né Pra não pegar ele fechado lá E a gente tem que deixar essas rodas aqui ainda hoje lá mano Não pode deixar pra amanhã não Senão não vai dar tempo não velho Na moral Vamos lá Sai moendo aqui Ixi Maria Câmbio novo Nós já damos uma Uma arranhada nele aqui E agora pra voltar Eu vou fazer o uso do nitro mano Sem dó Meu Deus Esse caminhão vai atrapalhar nós velho Mas vambora vai Será que tem carro vindo velho Dá pra ver né velho É tenso arriscar assim velho E pra ter um carro vindo é fácil Dá de passar pela grama aqui velho Dá de boa Vamos esperar um pouquinho Que é melhor né Chegar na reta aqui Quando a faixa ficar pontilhada a gente passa Parece que não tem ninguém Tem ninguém não Vambora Nossa só olha essa puxada velho Isso é louco Olha esse carro mano Se liga só velho Ó Querendo cantar pneu de quarta velho E olha como é que sobe rápido o ponteiro ó Mano do céu velho Olha isso velho Sexta Na sexta ele dá uma morrida né Ó Quer dizer que ele não consegue ganhar mais velocidade Só se ligar o nitro aqui Ó que ele começa a subir Mas tá de bom tamanho mano Tá de bom tamanho Eu nem vou acelerar mais do que isso não Porque a gente já tá quase chegando na entrada aqui né O mecânico falta muito pouco Tem que ficar atento Pra não passar direto né Porque nessa velocidade que a gente tá aqui mano Pra passar direto é facinho Eu acho que é bem aqui ó Vai bem aqui mesmo Ô Chegamos rápido hein velho Beleza E aqui tem que ser jogo rápido ó A porta ficou aberta Nossa mano Por que que deu essa arranhada de macho Tipo ela tava no N já Tá ligado Tinha colocado ela no N aqui Aí tipo o carro para e dá uma arranhada velho Por isso que o câmbio vai embora velho Porque o jogo é bugado Mas tá de boa Vou nem desligar o carro não Que é pra não esfriar Vamos colocar as rodas lá na mesa dele aqui Rápido Cadê ele? Não tá mais aqui Tá de brincadeira com a minha cara né mano Esse mecânico Vou te contar um negócio viu velho Não é possível que a gente vai perder mais um rali Por causa desse mecânico Por causa desse mecânico Que não pode esperar um minuto Tá tirando né velho O cara ficou puto O cara Tá ouvindo eu falar aqui Ele ficou Foi puto mano O cara do jogo ficou bravo mano Ele ficou ouvindo eu falar aqui No microfone aqui Tá ligado? Resmungando aqui O bicho ficou putão Rancou foi a porta do carro É mano Não sei o que eu vou fazer não Acho que eu vou Sei lá velho Vou ter que ficar Que isso velho Eu vou ter que ficar salvando o jogo Tá ligado? Pra ver se ele aparece aí Porque Vai ter condição não Desse jeito aí Parar fazer essa porta aqui Ficou um pouco amassado aqui Mas tem problema não Esse aqui Te arruma facinho né Como foi um bug do jogo É de boa arrumar essa Essa amassada aqui É mano Vou ter que Sei lá velho Vou Dar um save no game aqui Vou ver se ele aparece aí né Porque geral As vezes ele costuma aparecer Quando salva o jogo Tá ligado? Vou ali do lado ali Salvar o jogo Aquele banheiro que tem ali É justamente pra isso mano Se o mecânico não tiver aqui Olha lá Ele trancou a porta aberta Muito bom Se o mecânico não tiver aqui A gente pode salvar o jogo E ele aparece aí Tá ligado? Então vou salvar aqui rapidão E já volto aí Beleza Salvei o jogo aqui Bora ver se ele tá aí né Já tirei o amassado Da porta do carro Aí o bicho tá aí mano Fazer o pedido aqui pra ele Cadê? Pneu de rali ó 3.200 Nossa Aí com desconto dá 1.920 mano É quase o nosso dinheiro inteiro Olha só Vou pagar aqui ó Sobrou 86 velho Não dá nem pra colocar gasolina velho Ele falou que eu posso pegar o carro dele Pra ir pra casa Mas só que mano Eu vou com o meu né Porque ele vai só botar os pneus na roda Será que ele vai precisar do nosso carro Pra poder botar o pneu na roda? Acho que não né Vou botar as rodas aqui Entendi não Por que que ele Por que que ele Falou que pode levar o carro dele Não deu pra entender não Acho que é porque é bugado né mano Sempre que você pede algum serviço Ele Ele tá programado pra falar isso daí Mas acaba Acaba que não é bem isso que ele quer dizer Eu tô nem aí não mano Eu vou com o nosso carro aqui Depois tem que vir aqui pra buscar Esses bancos mano Olha só Tem um banco aqui Olha só Tem dois bancos aqui né O banco do motorista E o banco do passageiro aqui Mas se bem que é até bom deixar esse banco aqui Que eu posso dormir aqui no mecânico né Esse banco eu não vou levar não Vou levar só o do motorista depois Hoje não né Porque o carro já tá meio pesadinho E eu não gosto de ficar carregando muito peso nesse carro aqui não É que o bicho fica meio lerdo né E a tração dianteira ainda E fica patinando Não é muito seguro andar com muito peso nesse carro aqui não Então vambora Uma cerveja aqui né A gente não vai passar por blitz nenhuma mesmo Meu Deus do céu Eu abri a porta pra jogar ela fora Mas a porta veio fechando Mas tá de boa Vamos dar partida aqui Esse carro tá demorando demais pra pegar Tô achando que já tá dando ruim já nesse motor aqui Será mano? Não é possível Pra mim esse motor tem que durar só Pelo menos até o rally Completando o rally Tô feliz Só preciso completar o rally com esse motor Então eu acho que eu vou até de boa aqui Não vou nem moer tanto não Vai que essa bagaça quebra né Tem que durar aí sexta e sábado Na moral Imaginou se o motor quebra no dia do rally A gente chegando lá E o pior que já aconteceu isso uma vez Quem acompanha a série aí tá ligado Teve uma vez que eu cheguei do lado do rally E o motor parou de funcionar Simplesmente parou de funcionar A junta tinha queimado né Misturou água com óleo O negócio todo lá E o motor simplesmente morreu mano Não quis mais pegar E foi Parou lá na frente do rally Aí tinha gente falando que era combinado Mas como é que eu vou combinar Pro motor parar de funcionar Não tem como Não existe isso Cheguei pro motor e combinei Falei Ô mano Para de funcionar aí Chega lá no rally Você para de funcionar Beleza? Aí ele botou Beleza Nossa se for né Porque não tem condição Aí aí vambora Satsuma aí De sapatinhos novos E a minha cadeira Descendo de novo Aí eu vou ficando lá embaixo Na webcam Tá ligado? Eu tenho que ficar ajustando Depois no programa Vou subir a cadeira aqui né Beleza A cesta é boa né mano Tu pode botar ela aqui Aí que boa 100 por hora O carro A 2000 RPM Só na tranquilidade De boa A gente tá precisando Vender um Kyuji Eu acho que Amanhã né No caso Amanhã aqui no jogo Na sexta-feira Eu vou vender o Kyuji Vou aproveitar Porque eu vou lá Buscar as rodas né Que eu acho que vai ficar pronto Tomara que fique pronta No outro dia E vou aproveitar No caminho Vou vender uns Kyuji O melhor que eu posso fazer A gente tem uma graninha Pelo menos Pra se quebrar o motor A gente já Sei lá Já dá os começos Já na Arrumação dele E tal Porque do jeito Que nós estamos aqui Não dá nem pra abastecer O carro Doido do carro verde Dessa vez Eu nem tomei susto Pra ele não Foi de boa Vamos que vamos Tive que dar Aquela aceleradinha Pra passar aqui No trilho do trem Porque se não for assim Não tem Não tem emoção Né velho Beleza Chegamos em casa Aí finalmente E agora Eu vou parar Da garagem Né mano Que agora A gente tem ré Agora dá Deixa eu ver Se tem ré Mesmo Se tá funcionando Aí moleque Tá de sacanagem Já vamos Quebrar essa ré De novo É que pode mano Só o fato De tipo Tirar a marcha ré Mesmo com a embreagem Totalmente apertada Quando o carro Tá em movimento Ele arranha a marcha Tá ligado Mó Mó aleatóriozão Tem que esperar Parar completamente Mesmo com a embreagem apertada Esperar parar completamente O carro Poder tirar a marcha ré É complicado Deixa eu logo tirar Essas rodas Aqui de dentro Só pesando Vou deixar aqui Só O step Mesmo É o essencial Mano Esse step Tinha que ficar Era preso ali Naquele lugar Ali 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 Que é o lugar dele Mas não fica Né Velho Cara Não fizeram Um esquema Pra ficar Aí Complica a situação Bom Mas então é isso aí galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Por deixar o seu like Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo É nóis Valeu Falou E fui Fiquei com a imagem Do nosso Satsuma De sapatinhos novos Ficou bonitão O carro Olha só Eu curti Deixa aí Só anota aí Nos comentários Vai Até a próxima